Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, sempre se inscreva no canal, sempre deixe o like, deixe o like e ativando o sininho para receber todas as notificações aqui do canal RimaSoloHD. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, obrigado de coração a todos pelos 420 mil inscritos e deixe nos comentários qual o próximo tema, qual o próximo MC você prefere, flow, ataque ou resposta, rapaziada. Obrigado a todos de verdade pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis rapaziada, então bora lá ver o vídeo. Por conta do inferno, um assassino procurado, matando sua vez, suas chances de ganhar. Não, cê tá entendendo o errado, meu mano, cê sabe que não procedei, é porque nós é de favela, paisa, o foco é sobreviver. Aê mano, cê sabe, aqui na batida, e hoje na batalha, você não tem de sobrevida. Já que é sobreviver, não tô tremendo, e você que é cego, mano, tô tranquilo, tô quilão e tô vivendo. Aê meu mano, indiferente é pad break, enquanto eu vivo, eles me ouvem, enquanto eu vivo, eu faço rap. É isso mesmo, mano, como continuar, cê sabe, meu parça, cê nunca vai se nem lá. É porque nós estamos vivendo, meu mano, cê sabe, estamos sem sorte, é porque é diferente, até o PM decidir nossa morte. Como que cê fala que nós tá sem sorte, assemelho, logo contra o TH, o pé de coelho. Aê meu mano, aqui cê não atura, tem medo de PM, acima e perda, balança quando vê a viatura. Você é pé de coelho, só que eu tô num instante, hoje pé de coelho, eu piso igual pata de elefante. Aê meu mano, sabe que tô num instante, e você é chifrudo, parece igual rinoceronte. Não, é igual rinoceronte, entendeu, ajuste o calibre, se sua mulher soltar rabo, você leva o chifre. Independente, aqui você já foi, tipo aquele ditado, se soltar o rabo do boi. Minha mulher soltar rabo, agora eu vou no fim, se ela soltar rabo, só que é em mim, aê meu chão, pariu, você tá perdido. Ei, ei, tô ligado que você é bravo, meu mano, você sabe é que não se esgrima. Ué, é porque é diferente, cê perdeu pro Tavinho, e hoje aqui tá vindo rima. Truta, cê tá ligado, meu mano, essa cassita tudo improvisado, eu tô te julgando, truta, eu também achei que foi roubado. Eu também achei, meu mano, olha só isso, vem de mim, sabe qual é o maior problema? É que eu não perdi pro Tavinho. Por isso, meu mano, isso até causa rebota, mas independente, mano, cê sabe que agora cê vai levar umas botas. Cê não perdeu pro Tavinho, cê tá ligado, volta é o fim, e hoje cê vai perder, aqui pro Chilindin, truta. Cê tá ligado, meu mano, essa cassita, fome um trinco, cê vai perder pro Chilindin, hoje nessa mente, Chilindrinco. E aí, mano, cê não é sujeito homem, por que cê faz trocadilho com o próprio nome? Olha só, agora cê vai virar é de puto, cê tá usando o seu próprio nome pra me enfrentar, tá faltando o assunto? Não, é porque é diferente, truta, você é escloto, eu sou sujeito homem, se não sou você que se garante com o nome do Zotto. Mano, cê tá ligado, recebeu a fita, cê se fudeu, você se garante com o nome do Zotto, eu fui aqui e se tu não. Mano, vamo dizer assim, responde pra mim, quem falou do Tavinho? Exatamente, olha só, a gente se lixava, mano, sustenta suas próprias palavras. Quem falou do Tavinho? Aqui saiu no que esteve, eu falei do Tavinho, responde, quem perdeu pra ele? Então cê tá ligado, não é pra avisação, mano, cê nem maldade, cê perdeu minha falação. Demorou então, meu mano, vou falar que eu que perdo pro Tavinho, mas é da hora, me responde, quem que tá com inveja de mim? Esse é o Yodin, que sempre na batalha, chega aqui, somando e falando do seu cabelo roxo. Só que cê se fode, aqui tá no caminho, nossa voz parece o Barney, vai te abraçar lá no cantinho. Nada a ver, meu mano, cê tá ligado que agora eu tô no espaço, é porque você é Kennedy do South Park, hoje você morre, eu sou seu amigo, você não quer um abraço? Eu não quero um abraço, tá ligado, você agora tá pagando aqui, mas não desbanca. Diferente, não quero um abraço de você, fecha com a minha dupleta, refrigerante de laranja. Pega um canto de laranja aqui, sabe que agora, certeza eu vou seguir, porque você não sabe que eu faço meu papel. Hoje o seu dente tá mais separado do que o dente do Kel. Pode ser mais separado, mano, independente de tudo aqui, cê é bundão. É por isso mesmo o dente era separado, eu era o mais ligeiro da quebrada, conhecido como feijão. Não era feijão, tá ligado, é o infeliz, cê só tomava água e era o chafariz. Você não pega nada, aqui que tá crazy, é porque enquanto você perde, eu sou as visões da Rave. Você é a visão da Rave, tá ligado, eu te vato, independentemente, aqui você é pato. Só que eu era conhecido como feijão, que dividia até o pão, se mesmo era o churrasco. Era o churrasco no pão, cê sabe, no freestyle, eu tô rimando muito bem e não pego o atalho. Só que eu sou pleidy, então você é o vampiro. Pode chamar o churrasco, que hoje o pão é de alho. Carada, vou ser fraqueza aqui nesse beat, lavo minha mão pro que o meu companheiro disse. Sinceramente eu faço aquilo improvisado, tô lavando as minhas mãos, tua essência de pilates. Ah, tô tá ligado, pode lavar suas mãos, aliado, que na rima cê vai sair amassado. Ó, que nem um pássaro na sua camisa, cê vai voar e dessa batalha nunca vai voltar. Posso ser até o pássaro, só que seu freestyle nunca aqui, ele é tático. Sabe por quê? Eu mostro minha capacidade, sou caralho cantando em busca da liberdade. Não tá ligado, na rima cê é demente, você quer buscar liberdade, sua própria mente te prende. Olha só, vim, se isso aqui é, te vai esmagando e meu parceiro você não tá decifrando. Realmente, às vezes nunca se encontra, sabe por que eu faço agora nesse de cheve? Sabe por que agora tomo até preso, mas no final das contas um dia eu faço a chave. Mano, na rima cê não de chava, cê falou de cheve. Ô, parça, MC inventando palavra. Mano, cê tá ligado, na rima cê não embala. E me excito agora, é diabetes, cê é bala. O que que você tá falando? Sinceramente, tudo agora não tá interpretando. Sabe por que você não aguenta aqui no fight? Inventando frase você... Ah, tá todo mundo ruim de rima, é foda. Se liga, meu parceiro, que na rima incende fight. Aqui é todo mundo ruim de rima, mas você é ruim e eu sou mortal combate. Todo mundo ruim de freestyle, sinceramente faça que não procedem. Eu travei uma vez, eu tô até rimando mal. Você falando que é ruim, responda por você. Então tá ligado, respondo por mim, cê tá amassado. Não tem problema, eu respondo por você. Na rima cê não aguenta, cê não perde o procede. É isso! Eu sei imitar o seu meu centro de Itabel Casagrande, o que vocês querem ver? Jogê! Eu sei imitar o seu meu centro de Itabel Casagrande, o que vocês querem ver? Jogê! Oh, 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 oh! Ah, caralho! Tem gente que amassar no meu improvisado. Ela só faz ser o que você, vai ser sobrecarregado. Não tem problema, mano, na rima cê é um culatio. E agora cê só o lazo que vai ser enterrado. Você até falou que eu vou ser sobrecarregado. Sinceramente, truta é com argumento. Sou bem carregado, é mentir igual você colocar o celular direto na tomada. Deixa que tá em setecentos por cento. Oh, ó, então tá ligado, muito além. Na rima, meu parceiro, você não manda muito bem. Olha só, na rima, você não tá. Sempre dez, meu bênção, é mil dez. Tá ligado que aqui, agora, meu mano, vou bater no seu consciente. Eu não mando muito bem, até porque pra bater em você, basta o suficiente. Então tá ligado, meu parceiro, olha só que na rima, você tá sendo salafário. Seu otário, existe o suficiente. Suficiente, suficientemente você tá travando na minha frente É só você não tá entendendo, eu também tô travando, mas eu tô desenvolvendo Mas não tem problema, na rima, meu parceiro, você não aguenta, você não vai adiante Tô travando, sim, porque eu tô muito mais avançado, eu tô te dando só uma chance Você tá me dando só uma chance, tá ligado mano, que o freeline vem do gueto Muitos disseram que iam me dar uma chance, me dar uma chance, foi o seu maior erro Eu não vou matar, vou passar minha visão, pois diferente de tudo que você fala Nunca mais repara e não sou bundão, pois independente de tudo que fala Graja o oval, o bagulho não para, pois quanto mesmo a gente já falou Pois quanto mais para, mano, é menos para Você vai passar sua visão, meu mano, só que cê sabe você é um animal Falou o cara que sempre fala merda e usa o apoio de grau Aê, mano, certo, farsa, em nenhum sentido cê consegue fazer isso Sabe muito bem, meu mano, você nunca honra o seu compromisso É, tô sempre usando meu óculos de grau, tá ligado que você não foi legal Pois aqui é São Paulo, quatro estados, sou num dia e eu sou MC Que chega no estilo que é mil grau, mas tá suave, mano, desculpa Agora você tá ligado que eu sou franco, SK Jonga me sentando uma letra A gente tá dando grau, hein, logo com os dois, pé no canto Cê tá no estilo mil grau, meu mano, olha só, tá bombinho servando Só que hoje tá um dia de frio, por isso cê não tá dominando Olha só, meu mano, sabe por que parceiro que eu não ramelo Mano, olha só, em questão de rima eu sou mil, mas pro grau eu tô mais pra zero Só que você fala que é um dia frio, só que cê se pode, chego te esplanando Você falou que tá no clima, frio, a batalha tá quente, você tá suando Contra mim você se ferra, aí cê no pescoço, pra gantar tá inflamado E agora vim botar fogo na terra Cê é louco, meu mano, maiz, moço pra te carregar, olha só, eu não tenho dó Que bom que eu te chamei, dito pra ir te encontrar, tem pulseira e pra o meu suor Ó, eu te chamei, dito pra ir te encontrar, tem pulseira e pra o meu suor Ó, eu te chamei, dito pra ir parceiro, não sei porque você tá encostando Cê tá falando essas coisas de mim, sabe bem que você já tá pagoando Só que tá ligado, você se pode, te carregar nas costas, tá ligado, cê é louco Só que diferente, eu vou ter que falar, me chame, dito a limpeza, pois tô limpando a bosta dos outros Só que diferente de tudo que eu vou falar, meu parceiro, agora vou te explicar É que tem uns cara que vem no rap falar uma pá de merda, eu vi um cara que chegou pra consertar Irmão, cê tá limpando a bosta dos outros porque você é um otário Cê se preocupa muito com a bosta dos outros e não seu vaso sanitário Essa que a pinta, tá entendendo o parceiro, olha só mano, cê não é pistaleiro Tudo bem, cê quer olhar pelos outros, mas cê tem que olhar por você primeiro Eu chego fazendo freestyle, sabe né meu mano que eu te quebro nesse ataque Porque eu chego com essa batida, você vai se orgulhar do mano ganhando com uma rima Olha só, cê sabe no free, ele ganhou com uma rima, mas eu sou MC Porque demorei anos pra fazer isso daqui, e quando eu fiz isso agora ninguém vai me tirar daqui Aí eu vou chegar pesado fazendo nessa batida, cê demorou anos, o que eu fiz em 5 dias Aí, sem maldade mano eu vou fazendo isso é reino, porque você não julga o meu treino É a diferença, cê sabe que é a minha evolução, você fez 5 dias de sleixo, eu demorei perfeição Então, se você fez tudo que eu fiz nessa rima, então chama eu e eu de flow da prima Aí eu vou fazendo aqui, representando a zona sul, demorou 5 meses pra usar a rima do Dudu Olha que engraçado esse no baque, eu uso rima do Dudu e ele com o flowzinho do cavate Olha só, cê não é meu aliado, com a camisa da Chicago, batalhando comigo, xiii, tá cagado Olha só as ideias, rimando, você é vacilão, hoje eu te enterro no caixão, igual o terro com o Lebron Pegou a visão, meu tru, tá rimando, você é o Loki, falei de Lebron e no pé você fica com o Johnny Aí, paga de malandro sem visão, cê viu o Leonardo Costa e cê querendo enterrar o irmão Busão, cê não entendeu essa ideia, moleque cê é muito fraco, por isso cê não é fera Eu não tenho o irmão, agora eu vou te falar, por isso agora na rima mamã não você se abala Falou que eu e tenho o irmão, queria eu ter o irmão, infelizmente eles morrem só com bala Nossa, que novador, sabe que eu chego agora pelo amor, mano, só que aqui você não é próprio Mano, cê fala que morri na obra, lógico, isso é roupa, viu Só que você tem que entender meu aliado, por isso que na rima agora eu sou esperto Falei de bola mesmo, você tem que entender, isso não é punk, é rap, eles morrem pela sete belo Ei, só que aqui é um argumento, cê fala de fala cê vai perder isso, eu sou lamento Ah é, cê tem que entender mano, cê não tem o entendimento, por isso que cê é fraco no momento Ele fala sua lamento, é sério isso, por isso que na rima meu mano eu mostro que cê é idiota Só lamento, mentos, explosão, que da hora, só que na sua batalha não tem coque que não cola Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo, rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho E deixe nos comentários qual o próximo tema, qual o próximo MC, top 5 MCs que você mais gosta Melhores versos, melhores ataques, melhores respostas, melhores flows Eu sei que a galera gosta muito de flow, rapaziada Queria trazer mais MCs desconhecidos e MCs famosos que a galera gosta muito Rodas culturais famosas desconhecidas Tamo junto, é nóis rapaziada, rumo aos 430 mil inscritos Sempre deixe o like e ative o sininho E também deixe nos comentários o que está achando o tema, o que está achando o vídeo Tamo junto, é nóis, falou, rima sua logada aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho